Agora uma entrevista exclusiva com Tata Werneck, vai contar tudo pra gente. Por que ela foi parar na cadeira de rodas e revela, olha só, que ela ficou cara a cara com a sua sósia, Miss Bumbum, que foi revelada aqui no TV Fama. O que será que aconteceu nesse encontro inusitado, hein? E foi na estreia da peça Senhora dos Afogados, no Rio de Janeiro, que Tata Werneck marcou presença como convidada e acabou roubando a cena, até mesmo do elenco que conta com a presença do noivo da atriz, o ator Rafael Witt. Eu tinha certeza de que ela viria, e assim, quando menos se esperasse, de repente... Olha essa noite de estreia aqui no Rio de Janeiro, Segredo dos Afogados, Tata Werneck, convidado especial de Rafael Witt, que está no elenco. São as mulheres do cais. Choram e rezam pela que mataram há 19 anos. Convidadíssima, noiva de Senhora dos Afogados. Eu já vi cinco vezes lá em São Paulo, aí vindo a Lady Night, correndo pra cá, não consegui pegar tudo, mas valeu... A gente já sabe tudo, então... Já decorei, sei todas as falas de todos os personagens. A boca apenas se deixa beijar. Dia desses, conferimos uma peça que você ajudou a montar um grupo teatral. Estávamos lá e conversamos com seu pai, e ele falou que você está gravando de 10 da manhã às 11 da noite, é verdade isso? Nossa, eu estou... Na verdade, eu estou mais do que isso, porque eu chego, tipo, 9, 10, e eu estou editando nas madrugadas. Ah, você também é editora? É, eu estou... Eu não mexo na parelhagem. Mas dá o petado. E aí eu saio da gravação, tipo, 11 da noite, aí fico nas madrugadas, aí acordo, vou... Mas eu gosto também, porque eu gosto de ter também o cuidado ali com tudo, sabe? Até porque eu recebo os convidados, aí eu quero garantir que vai ficar tudo bonitinho, então... Essa temporada está legal, porque tem convidados de fora, de outras emissoras, tem Sônia Abrão, que apareceu com o negócio no pescoço. Cara, a Sônia Abrão foi maravilhosa. Nós beijamos, ela mencionou? Beijou e diz, ela que está com saudade de mim, cadê? Não, mas foi muito fofa, cara, ela foi maravilhosa. Recebi também Patrícia Bravanel, Eliana, Carlos Alberto de Nóbrega, que também fiquei muito emocionada. Então, está uma temporada muito especial, com nomes muito importantes, das quais eu sou muito fã. E esse programa vai para a Globo TV aberta ou vai ficar ainda no Multishow? Porque eu ouvi, parece que uma conversa... Eu também. Às vezes eu fico sabendo das coisas pela internet. Tenho até a minha esperança, fiquei feliz com a notícia, mas eu não sei de nada se concatamente. Recentemente, o TV Fama revelou que a edição 2018 do concurso Miss Bumbum tem a modelo Cida Alves como uma das participantes. E chamou a atenção o fato da gata ser apontada como sósia de Tata Werneck. A semelhança foi tamanha que até Tata postou nas redes sociais. E não é que a apresentadora foi mais além? Graças às matérias do TV Fama, Tata Werneck convidou Cida Alves para... Bom, conta aí, Tata, o que você fez com a sósia? O Miss Bumbum, que você tem uma sósia que todo mundo comenta. Eu chamei ela para participar da Ignite. Você chamou ela? A gente fez uma abertura com ela. Achei muito legal ela. Ela é muito fofa, muito gentil. E... Ai, é um amor de pessoa. Eu chamei ela para participá-la comigo. Se ela não puder ir no Miss Bumbum na final, você substituir ela lá só? Se for Miss Bumbum na caída, com certeza sou o primeiro lugar, garantido. Há poucos dias, Tata Werneck compartilhou em seu perfil uma imagem do que era para ser uma viagem tranquila. No entanto, a atriz e apresentadora, na verdade, acabou expondo um problema pessoal que enfrenta. O pânico de viajar de avião. A foto em questão traz Tata medicada com tranquilizantes e sentada em uma cadeira de rodas e ela explica que houve um mal entendido e que jamais quis fazer piadas sobre pessoas com deficiência física. A gente viu uma foto de você na cadeira de rodas. Você tem medo de avião? O que aconteceu ali? Não, ali até as pessoas foram tão maldodas porque falaram que eu fiz. Eu não fiz piada nenhuma. Pelo contrário, eu estava expondo um medo meu, porque eu acho importante as pessoas perceberem que todo mundo tem esses medos, sabe? E a apresentadora aproveitou para explicar como desenvolveu a fobia de viajar em aviões. Eu já tinha medo de avião, mas depois disso eu desenvolvi um pânico de ter asma dentro do avião, porque uma criança passou mal no voo antes do meu e deu o maior problema sério. E aí eu comecei a ficar com esse medo, fiz 12 viagens de carro, fiquei de fevereiro até as minhas férias sem pegar avião. Então nesse dia, só que eu queria poder aproveitar minhas férias. E aí eu fui, tipo, eu não estou chamada a tomar remédio, então acho que o remédio faz mais efeito ainda. Tomei o remédio, não me lembro como cheguei lá. E aí, eu não usei cadeira de rodas, só porque a cadeira de rodas também está disponível para quem está passando mal. Tem a locomoção lá dentro. É, quem está com pressão baixa, quem está com pânico. Então quando eu estava totalmente grogue, não estava lembrado de nada, eu nem lembro daquela foto. Ok, ok! Agora um recado legal para você, uma dica boa, hein? Faça sua inscrição agora no canal do YouTube da RedeTV. Estão vendo aqui, ó. Você vê todos os programas da RedeTV, o TV Fama, as bombas do TV Fama, agora no canal do YouTube da RedeTV. Com você, eu aumento, mas não invento.